Meu filho, vem cá, deixa eu trazer uma outra torcedora, seu nome, seu bairro. Meu nome é Rafaela, eu sou de Baldin, interior de Minas. Ah, bom demais, você aproveitou o feriado em Belo Horizonte ou vim só pro jogo, Rafa? Eu vim só pro jogo, só pra assistir o Cabuloso, que é muita mão, o sangue é azul, não tem jeito. Lá em Baldin, todo mundo cruzeirão? Todo mundo é cruzeiro Cabuloso lá em Baldin, não tem jeito não. Agora, você tava com uma camisa especial do Cruzeiro, bonita, pega lá, corre lá, pega lá, pega lá. Olha que história bonita, Cirilo. Eu gosto de girar, ouvir o torcedor, porque é sempre uma história especial, sempre um momento diferente. Olha essa história aqui, olha a camisa, quem tá na live tá vendo que é uma camisa de 2013, né? 2012, 13. Isso, é a camisa assim da sorte do meu irmão. Ele morreu ano passado, afogado lá em Três Marias. E ele, assim, era o cruzeirense mais apaixonado que existia. E nós somos cruzeirenses por causa dele. Quando foi subir pro velório dele, subiu tocando o hino do Cruzeiro, porque, assim, era um amor que não tinha limite. Ele escutava tudo do Cruzeiro todos os dias. Então, eu hoje vim aqui só pra homenagear. É pro seu irmão? É pro meu irmão. Doutor André Lucas é o cruzeirense mais apaixonado que eu já vi na vida. Não existe. Foi embora de forma tão precoce, né? Foi, foi. Ele morreu afogado, infelizmente. E, assim... Viu a Itatiaia, você tava me dizendo? Todos os dias ele ouvia. Ele chegava do serviço. A primeira coisa que ele havia é as notícias do Cruzeiro. Não existe um cruzeirense mais doente como ele. Nunca vai existir. Certamente tá lá no céu, vibrando com esse momento do Cruzeiro. E com a sua homenagem aqui na Itatiaia. Com certeza. Quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, a gente fez uma homenagem pra ele, porque era o sonho dele ver os Cruzeiros subir. Infelizmente, ele não conseguiu, mas eu tenho certeza que ele tá vendo. Se você pudesse mandar uma mensagem pra ele agora, ali, olhando na câmera da live da Itatiaia, qual seria a mensagem de uma torcedora, não só o seu irmão, tantos outros torcedores que se foram sem ver a redenção do Cruzeiro? Sem ver o Cruzeiro num G4 da Série B? Seu irmão não viu. Qual seria o recado pro seu irmão lá de cima, de um dia tão especial como o de hoje? Doutor Dedé, nós conseguimos. Nós estamos subindo e esse ano é nosso. Ah, o Cruzeiro não conseguiu dar um abraço aqui. Uai, seu app de vídeos curtos.